Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley. Dessa vez vamos falar de Mário Fernandes. No dia de ontem a cantora participou do São João de Campina Grande e ao subir no palco ela se emocionou demais. E esse momento vem chamando a atenção. Mas antes do meu dia o conteúdo, eu gostaria de deixar aqui pra vocês um trechinho da nova música de trabalho do cantor Leone Ferraz, que é a música Jogo Rabetão. Ele lançou essa música cerca de dois meses atrás e só agora ela começou a viralizar nas redes sociais. Só pra vocês terem noção, nesse último mês a música chegou a marca de quase 200 mil views. Eu vou deixar um trechinho dela aqui pra vocês darem uma observada. Jogo Rabetão, jogo Rabetão e ela gosta... Pois é rapaziada, só pra lembrar pra vocês que essa música está disponível em todas as plataformas digitais e aqui no canal oficial de Leone Ferraz. Eu vou deixar o link na descrição pra vocês irem lá e conferir. Como falei pra vocês anteriormente, dessa vez vamos falar da cantora Mário Fernandes. Ela que se tornou uma das maiores cantoras de piseiro desses últimos meses. A cantora no dia de ontem participou do São João de Campina Grande lá no Parque do Povo, onde reuniu milhares de pessoas. E uma das coisas que vem chamando a atenção foi na hora que ela foi subir no palco, onde ela se emocionou demais ao ver milhares de pessoas cantando suas músicas. Na minha opinião, Mário Fernandes nesse momento se tornou a maior cantora de piseiro aí nesses últimos dois meses. É mais que nítido, é só nós observarmos aí o seu DVD que tem milhões de visualizações e os seus últimos shows que ela vem fazendo aí no São João reunindo milhares de pessoas. Enfim, eu vou mostrar pra vocês esse momento aí muito emocionante para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto. O maior São João do mundo em noite histórica apresenta Mário Fernandes! 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 Música Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, a cantora é bastante emocionada e não é pra menos, né, velho? Eu acho que, é... Claro, todo mundo que trabalha procura recurso, tipo, dinheiro. Todo mundo que trabalha quer dinheiro, mas nesse momento aí não tem dinheiro que pague, velho. Você vê milhares de pessoas cantando suas músicas, eu acho que isso aí é gratificante para todos os artistas. Outro momento que também me chamou bastante atenção foi na hora que Mário Fernandes meio que desceu do palco ali e as pessoas, todo mundo em cima dela, tudo mais, ela até brincou. Gente, eu tô sem sutiã e tudo mais. Cara, eu achei esse momento, assim, muito sensacional e Mário Fernandes é tudo, é merecedora de tudo que vem acontecendo em sua carreira. Veja esse trechinho. Ouvindo o quê? Pera aí que eu tô sem sutiã, pessoal! Pera aí que eu tô sem sutiã, pessoal! Isso, não, não, não. Tô com sutiã, não. Pera aí! Se inscreva no canal E toda vez, e toda vez, eu quero a mim E toda vez, eu quero a mim de você E aí, amor E aí, amor E aí E aí E aí E aí E aí E a porta dela Na minha profissão E aí E aí Mas tô bloqueado de tudo na lenda dela Só resta a profissão E aí E aí E aí E aí Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Dá pra ver nitidamente A alegria no olhar de Mário Fernandes Ao estar nesse momento muito importante aí De sua carreira Com números expressivos Nas plataformas digitais Eu mesmo, particularmente Tô ouvindo o DVD de Mário Fernandes Praticamente todo dia, cara Então, assim Na minha playlist As músicas dela não podem faltar Porque as músicas dela São todas tops, velho E o romance sempre vence, né, velho Mas, enfim, rapaziada Deixa aqui embaixo nos comentários O que é que vocês vêm achando De Mário Fernandes Nesses últimos dias E deixa aqui também Se vocês acham Que nesse momento Ela se tornou a maior do Piseiro Ou não Deixa aqui por esse comentário Ele é super importante Bom, gente É só o vídeo de hoje Muito obrigado Se você nascer até aqui Espero vocês no próximo Um abraço Até qualquer momento Só lembrando pra vocês Que eu vou deixar a música De Leone Ferraz O link aqui na descrição Pra vocês ir lá e conferir, beleza? Tamo junto Um abraço Até qualquer momento E aí Tchau 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 Tchau